A partir de segunda-feira, toda a frota do transporte coletivo da capital vai ser sanitizada, higienizada. O trabalho será feito pela URBIS com a ajuda do Exército. A limpeza vai começar pelos ônibus que param na estação da Praça Rui Barbosa, que fica no centro, na capital, e nos terminais do Santa Cândida, Cidade Industrial, Sítio Cercado, Capão da Embuia e Caioá. O reforço na higienização é para evitar a propagação do novo coronavírus em locais de grande circulação. O dia, 290 mil pessoas usam os ônibus na cidade. Serão 30 militares envolvidos neste trabalho, divididos em seis grupos. A frota de Curitiba inclui aproximadamente 900 veículos. A ação deve ir até o dia 21 de agosto e pode ser prorrogada até 4 de setembro.